Quando ponho minhas mãos com baixa leite encarnado Toda gente lá do grito, eu caúcho largado Me mando no meu cavalo, no meu pingo pandoré Por Deus que sou fubifado, por mais de trinta mulher Ah, é fubifado, né? É morena bonita, compadre Morena magra, morena gorda, morena moça E mesmo morena velha, não me beija você já, não é do cumpadre E quando chego num baile, chapateio na entrada Se alguém me chama atenção, a pele já tá formada Atiro no candeeiro e vou brigar no escuro E mole, pouco me importa Mas desaforo não atua A fubifado não atua, desaforo não É o santa maior largado, viu? Desaforo quadrado, não levo, compadre E onde encontro, ele tem que ficar Estou aproveitando, moçada Me encosto numa parede E mano-lhe quem tiver Sem a velha, sem a moço Já não me vem minha mulher Arranco do meu facão Manejo sem atrapalho Nos magro eu dou de prancha Nos gordo eu dou de pás Esse ano, compadre, foi um agulhinho despejado Era moço pulando em vinela Era a velha escondendo debaixo dos lanchos E eu jogava minha amizade que estava em cima Não se assustamos, moçada Que saio de par milenio pra minha vacina Sem saio que até hoje não houve outro que costurasse A enviada, eu já tenho o feio da velha, coitada Tem velha que pegou em pé a dentadura E até hoje não vai tomar O meu irmão aquele tempo Eita, coelado Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Não se atrapalha Vamos embora Boa noite.